Música 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 Sempre nos meus pés Já seguindo parecem que está doendo E fala quantas vezes Eu chorei por esse amor E diga quantas vezes Suportei essa dor Dentro de mim Tentei tudo o que eu tinha Amei-te feito menininha Usaste-me feito berlinis Me julgaste com os teus dentinhos Eu tirei tudo o que eu tinha Amei-te feito menininha Mas nem sequer não Valorizaste o meu amor Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Os meus erros não podem justificar os teus Não te vesti Não te vesti Não te vesti calma Pisaste na bala Já não és meu Moço calma Pisaste na bala Não te quero mais Vai com calma Não te quero mais Na minha vida Eu te amei tudo o que eu tinha Amei-te feito menininha Usaste-me feito berlinis Me julgaste com os teus dentinhos Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Ai 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 Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais Eu por ti vesti Coisas que eu não devia Coisas que eu não devia Ignorei os meus pais Moço eu te amei demais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri